O que é de amor pra entender, é preciso amar, porque eu só vou, amor como eu amei. Só porque eu quis o bem que eu quis. Ah, insensato coração, por quem é que fizeste sofrer? Por quem é de amor pra entender, é preciso amar, porque eu só vou, amor como eu amei. Amém. 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 Amém.